O governo de Rondônia sancionou a Lei nº 5.123 da Assembleia Legislativa de Rondônia, que proíbe o uso da linguagem neutra nas escolas do Estado. A medida foi publicada no Diário Oficial na terça-feira e já está em vigor. Segundo o texto, fica expressamente proibida a linguagem neutra na grade curricular e no material didático da instituição de ensino pública ou privada, assim como editais de concursos públicos. Menini, Todes, Amigues são exemplos de linguagem neutra, que também é conhecida como linguagem não binária, alternativa de comunicação para pessoas que não se conhecem com gêneros masculinos e femininos ou transitam entre os dois gêneros. Também consta no texto da lei que as instituições de ensino e professores que não obedecerem podem sofrer sanções. Segundo o governo de Rondônia, a lei foi criada para estabelecer medidas protetivas ao direito dos estudantes, ao aprendizado da linguagem portuguesa, de acordo com a norma oculta.